Meu nome é Cláudio Souza Pinto. Eu sou artista plástico, escultor também. Eu pinto óleo sobre tela, sobre linho. Já há 28 anos tenho a minha profissão. E tento passar dentro do meu trabalho uma informação que todas as pessoas possam sentir alguma coisa. Eu tenho o dom da arte, nasci com o dom da arte. Eu sou autodidata, não aprendi a desenhar nem a pintar. Quando tinha seis anos de idade já comecei a fazer as pequenas esculturas e modelagem em plastilina e terracota. Desde então vim até hoje pintando. Com 11 anos eu fiz o meu primeiro quadro e comecei a comercializar. Tive um tio na família, que era artista plástico também, que me ajudou muito. Percebeu que eu tinha esse dom e me deu uma grande ajuda. Me incentivou me dando material para poder me expressar. Desde então comecei a pintar, trabalhei um pouco com publicidade no Brasil. Mas comecei, deixei de lado o trabalho profissional de publicidade, porque não era realmente o que eu buscava. E comecei a pintar meus quadros e fazer exposições correndo pelo mundo, expondo em galerias fora. Eu procurei sair do meu país, fui à França, fui para Paris, buscar um reconhecimento do meu trabalho. Participei do Salão de Outono de Paris, onde tive o reconhecimento do trabalho. Desde então voltei ao meu país e fiz exposições, onde tive uma aceitação. Normalmente para os artistas, para conseguirem um reconhecimento, você precisa ir para fora. Eu pertenço a um país onde não há muita cultura artística. Então eu tive que buscar isso fora. E graças a Deus, com esforço e muito trabalho, eu consegui o reconhecimento desse tipo de informação que eu tenho. O meu primeiro reconhecimento foi quando vim ao Brasil e trouxe 26 telas. E foram todas vendidas, sobraram duas telas, as outras foram todas vendidas. Então acredito que houve um reconhecimento do trabalho, por ter conseguido distribuir esse material dentro do meu país também. Eu já dominava algumas técnicas em alguns materiais. Aí comecei a ver que o óleo me dava mais liberdade e plasticidade dentro do meu trabalho. A ideia dessa linguagem do meu trabalho nasceu de uma exposição que eu fiz dentro de um teatro em Paris, o Opera Garnier. E entrei dentro, fiquei 20 dias dentro desse teatro, entrei dentro de um salão de vestuário das roupas que se usavam dentro do teatro. É uma grande riqueza. Aquilo não pôde deixar de passar para mim uma energia muito grande. Mesmo assim, o teatro, onde Picasso trabalhou fazendo cenários do teatro. Então aquilo tudo, acho que eu peguei uma energia muito grande dentro do teatro. E as roupas ficaram muito dentro da minha cabeça. E pensei com isso, eu estou em Paris, o Paris é o centro da moda, onde se lançam as novas roupas. E foi uma informação muito forte, questão também das cores e combinações. As pessoas geralmente tentam combinar as cores quando se vestem. E eu tentei quebrar isso, colocando cores que não combinam junto. No contexto geral, deu um equilíbrio perfeito no trabalho. E precisava também, apesar de ter as roupas, eu precisava de uma cabeça, porque eu extraí o corpo físico. Então eu pinto só as roupas no espaço. E eu precisava de uma cabeça, eu coloquei uma máscara. A máscara, no bom sentido, que é a máscara que nós temos, a máscara com a nossa família, a máscara no seu trabalho, a máscara com os seus amigos. Então nasceu esse personagem, o qual eu trabalho até hoje, contando a história da vida, do cotidiano. O momento onde, quando eu criei esse personagem, eu senti a necessidade de dar informação às pessoas do que o mundo necessita. O mundo necessita muito amor. As pessoas precisam se unir mais, ter mais respeito aos sentimentos das outras pessoas. Então isso me ajudou muito dentro do meu trabalho. E eu contando a história do cotidiano, eu via certas situações na vida onde eu transpunha para dentro do meu trabalho. E tentando, dentro do meu trabalho, finalizando o quadro, e que as pessoas pudessem ver e sentissem uma troca de informações, que sentissem alguma emoção com aquilo que eu fazia. Com aquela figura que estava ali mostrando amor, um pouco de poesia, ou muitas vezes uma crítica ao mundo. Então isso tudo me ajudou, essa linguagem me ajudou a poder passar ao mundo toda essa informação de que precisa. Então fui até rotulado em Paris como um artista poeta surrealista. Então eu fiquei muito satisfeito porque eu comecei a tocar as pessoas sentimentamente. Na verdade, meus trabalhos são como, cada um são como um filho para mim. É uma informação que eu estou dando que eu tento dividir meus filhos com todos. Então isso traz uma união, uma grande união, onde as pessoas possam ter dentro de casa o meu trabalho e se sentirem contente pelas cores, pela emoção que traz o trabalho a cada um, e que a pessoa possa sentir algo profundo. Isso é o mais importante para mim. E todos os trabalhos para mim são importantes. Não existe um unicamente importante. Existem alguns que eu gosto mais, porque é mais profundo, ele é mais direta a informação que ele passa. Mas como um todo, eu acho que todos os trabalhos me satisfizeram com a informação que eu queria passar. Quando eu estou executando o meu trabalho, normalmente, eu não tenho tempo de sentir alguma coisa. Eu vou sentir quando eu finalizo o meu trabalho, se realmente eu conseguir passar aquela informação às pessoas. E é muito comum, quando eu estou no meio do meu trabalho, já estar pensando em outro trabalho. Porque esse processo de criatividade é uma coisa muito mecânica, rápida, dentro da minha cabeça. Eu não paro o tempo inteiro de criar. Quando eu vejo uma figura simpática como você, de repente, eu faço uma figura que tem a ver com a sua pessoa. Entende? Essa troca de sentimento é muito importante. Então, esse sentimento, às vezes, tem quadros que... Dificilmente eu pinto um quadro triste. Eu gosto de pintar coisas que sejam positivas. Porque a gente já tem no mundo muita tristeza, muita desigualdade. Então, eu gosto de mostrar o lado mais positivo, onde a gente deve buscar esse lado. Então, eu me sinto muito bem dentro do meu trabalho. Eu tenho um prazer muito grande. Eu estou aqui, à viagem, fazendo uma exposição numa galeria espetacular, maravilhosa, com uma energia especial. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita vontade de estar dentro do meu ateliê pintando. Porque é uma coisa... Se tornou mecânica com o tempo. Eu preciso todo o tempo... Eu estou quieto aqui, mas a cabeça não para. Ela está sempre criando alguma coisa. E eu estou dentro de um lugar aqui, em Santa Fé, dentro dessa galeria, que me traz muita inspiração. Isso é muito importante para mim. Isso é uma bagagem que eu vou levar para o Brasil e vou desenvolver novos trabalhos. Primeiramente, eu tenho uma mulher que é a minha marchã. em que eu posso ter a confiança dentro desse mundo da arte. E Sabrina, minha mulher, ela fez contato com a dona da galeria, Lisa, e ela, acredito que já tinha trabalhos meus dentro de uma outra galeria onde ela trabalhava, Lisa, e ela gostou muito do meu trabalho. E hoje, como existe essa galeria Longworth, eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira exposição. Trabalho com várias outras galerias, mas em Santa Fé é a primeira galeria, é a Longworth. então eu tive esse contato diretamente esse ano com a Lisa, onde ela me proporcionou essa oportunidade de fazer essa exposição numa galeria especial de Santa Fé, que é uma das galerias onde tem artistas reconhecidos no mundo inteiro e de uma linguagem mágica semelhante ao meu trabalho. foi assim que eu vim acontecer aqui. Eu poderia dizer que essa galeria Longworth me trouxe muitas experiências diferentes e ganhei aqui uma grande amiga como Lisa, uma pessoa de grande sensibilidade que tem uma galeria visionária especial, acredito, aqui dentro de Santa Fé. Tive a oportunidade de visitar outras galerias mas essa galeria em especial me tocou muito. E Lisa é uma pessoa muito humilde e de uma visão muito grande, muito importante para os artistas. Ela sabe lidar muito bem com as pessoas, com os artistas e dar oportunidade e dar oportunidade àqueles que realmente têm essa linguagem da galeria que ela tem dela. Santa Fé sendo um lugar especial, acredito que muito espiritual também, me trouxe muita positividade. eu acredito que nós vamos fazer uma parceria por um longo tempo, porque não só o trabalho, mas eu ganhei também aqui grandes amigos. Lisa é uma pessoa hoje muito especial, não só para mim como para minha mulher, Sabrina. a gente fala, acho que é a mesma língua, apesar de ela falar inglês e eu português, mas a língua do coração é a mesma língua. Isso foi muito importante. Eu gostaria de dar uma mensagem a todos aqueles que gostam de arte e principalmente aos artistas, que sempre continuem com perseverança o trabalho. É difícil, é muito duro a vida de artista, mas fico emotivo porque é uma situação diferente e especial para mim, estar em um lugar novo, mas que os artistas sempre lutem pelo trabalho, acreditem no seu trabalho, que com certeza eles vão atingir o sucesso. E eu tive essa oportunidade aqui na Long World, junto à Lisa e à Galeria. Eu agradeço muito essa oportunidade, a chance e fica aqui meu agradecimento mais uma vez a você e a todos que participaram desse evento. a gente vai a e a a a O que é o que é o que é?